Galera, vai ter um sorteio lá do Red Dead Redemption 2 na Individual Games. Eu vou deixar aqui todas as regras sobre esse sorteio na descrição pra vocês participarem. Corre lá, de graça, né? Até a injeção da testa. Em meio a tantos jogos competindo graficamente, onde existem jogos com gráficos tão belos e pesados que podemos admirar por horas, e ficamos de boca aberta. Onde também moramos em um país em que os jogos de RPG japoneses, ou JRPGs, são explorados por apenas algum tipo seleto de pessoas. Mas eles estão ali, tão grandiosos quanto os jogos populares que conhecemos. Mas tão desconhecidos, temos por exemplo Persona 5, que pode levar facilmente o título de um dos melhores RPGs que surgiu nessa geração. Pouquíssimos se deram conta de jogá-lo. Em meio a esses tipos de jogos, surge Octopath Traveler. Um jogo tímido à primeira vista, e com gráficos leves que trazem de volta toda a nostalgia de jogar jogos antigos da era 16-bits. Mas ainda mantendo uma engine atual como a Real Engine, para dar um belo charme de iluminação e partículas no jogo. Uma mistura do atual com o nostálgico. E para começarmos a falar desse maravilhoso título aí, que está bem promissor, eu peço para vocês deixarem o like de vocês aqui embaixo. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal rapidinho para acompanhar o meu conteúdo. E me siga lá nas redes sociais. E vamos falar desse jogo. Octopath Traveler foi feito pela Square Enix e pela Aquar, a mesma empresa que desenvolveu Bravely The Fool e Bravely Second. Jogos em que os principais pontos de elogio foram a jogabilidade, narrativa, gráficos e a sua música. Embora seja um jogo exclusivo para Nintendo Switch, é um jogo que merece sua devida atenção. Mesmo que talvez você esteja pensando em fechar esse vídeo agora, pelo fato dele ser exclusivo do Switch, é interessante saber a proposta do game, mesmo se você nem planeja ter o console agora. Quem sabe numa futura aquisição você já fica esperto com esse jogo. A primeira impressão que temos ao jogar as 3 horas permitidas pela demo gratuita do jogo, é a impressão de escolhas. Temos 8 personagens que irão trilhar o seu próprio caminho, inicialmente com objetivos diferentes, o que basicamente dá o nome do jogo. Você pode escolher qualquer um dos 8 personagens para começar. Cada um representa uma classe com habilidades diferentes. Em momentos do jogo, você precisará da habilidade única desses personagens para poder passar ou realizar alguma quest. E se você pensa que você escolhe um personagem e o início para todos eles é o mesmo, só mudando a habilidade e a classe, é aí que você se engana. Cada personagem que você escolher tem um drama, um começo diferente, que vai levar ele a um objetivo e um motivo de sair daquela cidade que ele está diferente. Cada personagem começa em cidades e em pontos diferentes do mapa. Um personagem que eu comecei o jogo é o Oberick, um ex-cavaleiro que teve o seu rei assassinado. E ao saber sobre um conhecido seu que estava vivo, parte numa aventura para encontrá-lo. No meio do caminho, você pode ir para a cidade onde os outros 7 estão localizados. Ao encontrá-los, você vai fazer o início desses personagens para saber o que está acontecendo. Então você não precisa se preocupar em não saber o início de cada um. Você vai jogar o início deles de qualquer forma ao encontrá-los, pois apenas ajudando eles no seu problema inicial, é que eles vão partir com você. Na minha jornada, eu conheci duas pessoas além do cavaleiro Oberick. Eles foram o Cyrus, que é um estudioso, que quer saber sobre um tomo roubado e usa magias elementais como ataque. E também o Filha, uma menina orfa que foi adotada pelo bispo da igreja. Ela é uma clérica especializada em cura, que precisa terminar sua peregrinação. Cada um dos três possuíam habilidades únicas. O Oberick pode lutar com a maioria dos NPCs que você pode conversar. O Filha tem o poder de guiar. Qualquer NPC que ela interage, se ele estiver no level, no nível do seu, O Filha consegue os guiar e pode usar essas pessoas que ela guia, esses NPCs que ela guia, em batalha, aumentando assim o número de pessoas na luta. E Cyrus, ele tem o poder de ler os NPCs e ver se escondem algo e descobrir itens escondidos perto deles. Os outros demais personagens também possuem suas habilidades únicas. O exemplo é o Therion, que é uma classe de ladrão. E ele tem o poder de abrir baús que estão fechados e ninguém da party consegue abrir. Embora a demo possua apenas 3 horas por save, você pode recomeçar ela jogando com os outros personagens. Assim você consegue saber o início de todos, se você quiser. E esse save, ele pode ser exportado, caso você compre o jogo completo. E os gráficos é tudo aquilo que eu realmente falei. Ele é bonito, mas é muito nostálgico. Temos a mistura da tecnologia atual com o uso da Reino Engine com os jogos dos anos 90. Embora seja tudo pixelado, a alta qualidade do 2D é muito bonita, aliada com a iluminação e o belo cenário do jogo. A batalha é tudo aquilo que vemos em um RPG clássico. Os inimigos são encontrados aleatoriamente pelo mapa durante uma caminhada. E assim a batalha começa. As lutas lembram um pouco na posição da câmera o próprio Bravely the Fool e o Final Fantasy VII. Temos o Active Time Battle com a visão de lado onde os personagens batalham. A batalha é por turnos e possui uma barra no topo com o tempo, onde precisamos medir e saber quando o inimigo vai atacar e o quanto isso vai demorar para acontecer. Os inimigos, eles também possuem um ponto-chave que é para você derrotá-lo, que são as suas fraquezas, que é mostrado abaixo deles. Inclusive, uma das habilidades passivas do Cyrus é descobrir uma das fraquezas dos inimigos. Outro modo de descobrir elas é bem simples, atacando. Se você atacar com uma espada a um inimigo e esse inimigo for fraco a espadas, sua fraqueza é descoberta e assim você vai fazer o bom uso dela. Uma vez que você atacar com armas ou magias que usam do ponto fraco do inimigo, você dá mais dano e pode quebrar a guarda deles. Assim, os inimigos ficam atordoados e eles perdem um turno durante a luta. E isso pode ser a chave da sua vitória. Ao terminar a batalha, ganhamos dinheiros, itens e JP ou Job Points. Cada personagem ganha a sua quantidade de Job Points e esses pontos são usados para upar eles bloquear a habilidade de cada personagem. Assim, você tem que escolher sabiamente qual habilidade você acha que vai ser melhor para aquele personagem e não sair upando qualquer habilidade a rodo. Diferente dos grandes grupos dos JRPGs, em que saímos de uma cidade e temos um mapa Mundi para poder andar onde tudo fica pequenininho, seu personagem grande. Octopath não segue essa linha. Os mapas eles não são aquele mundo aberto e você segue caminhos, trilhas já feitas pelo jogo. Como se o mapa fosse em dungeons comuns. Não chega a se alinear visto que existem várias linhas e caminhos diferentes a seguir. Mas você não tem aquela liberdade gigante de um mapa Mundi. Você também pode fazer viagem rápida entre as cidades que você visitou que deixa mais dinâmico o game. Aliada a sua bela e maravilhosa trilha sonora que não é 16 bits é uma trilha sonora mais atual mas é muito bela. Um design muito bonito e nostálgico e as histórias iniciais são bem interessantes e conseguem te prender. Octopath tem muita coisa boa para oferecer e tem tudo para ser um grande título para o Nintendo Switch. A desenvolvedora do jogo inclusive garante que o game já é um game completo. Ele já vai vir com tudo que pode oferecer e desse modo não receberá nenhum tipo de DLC. Diferente de Brewery The Fool que foi feito e bem focado no Japão dessa vez eles pensaram mais no ocidente também e vão lançar o jogo junto com o Japão e com o ocidente. Porém infelizmente eu ainda não vi a legenda em português pelo menos não na demonstração. E esse daí é o jogo que eu queria falar com vocês eu vi muita gente interessada nele que é o Octopath e foi um jogo que eu pude ter a chance de jogar agora que eu adquiri recentemente um Nintendo Switch e foi uma demo que embora tenha apenas 3 horas me divertiu bastante nesse tempo e pelo menos eu fiquei naquele gostinho de quero mais. Pode não ser um jogo realmente para todo tipo de público muita gente só de ver provavelmente não vai gostar do jogo ou vai odiar mas não custa você tentar se você já tem um Switch pelo menos testar a demo para ver o que você acha. E bem é isso daí o vídeo espero que vocês tenham gostado se você não é inscrito ainda no canal se inscreve aqui embaixo eu fico por aqui grande abraço a todos até o próximo vídeo e fui. e fui. Tchau.